Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o ciclo do Bitcoin, como é que funciona o ciclo do Bitcoin. Antes disso, a única coisa que eu peço para você que a moedinha de troca é vir aqui embaixo, é dar like no vídeo, se inscrever no canal. Lembrando, qualquer dúvida pode escrever nos comentários como sugestão nos vídeos também, ok? Lembrando que agora eu faço mentoria para investimentos. Caso precise, entre em contato pelo número do WhatsApp, da descrição ou do primeiro comentário fixado, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre como funciona o ciclo do Bitcoin. De antemão, quero pedir para você que caso tenha algum barulho, é da obra que tem ao lado aqui, então peço compreensão. E bora falar sobre isso. Então, o ciclo do Bitcoin, como é que ele funciona? Basicamente, o ciclo do Bitcoin é de 4 anos, tá? Que é o que? O halving, tá? O halving é o que? O halving é a emissão, né? Existem os mineradores de Bitcoin, certo? E a cada halving, essa mineração, esses blocos que é feito, esses Bitcoins que são emitidos, vai diminuindo pela metade, até 2140, vai ter isso. E o nosso próximo halving, né? O último halving foi em 2020, tá? Maio de 2020, e agora o próximo é maio de 2024. Então, a cada 4 anos, nós temos a redução na emissão de Bitcoin caindo pela metade. Consequentemente, se cai pela metade, quer dizer que o Bitcoin vai se tornando cada vez mais escasso. Escassez é o principal gatilho para fazer com que o preço acabe, né? Sempre se elevando. Por quê? Porque quanto mais pessoas comprarem e menos disponível tiver, consequentemente, mais escasso ele fica, mais o preço tende a subir. Por quê? Porque, vamos supor, eu tenho Bitcoin e eu só vendo se bater 200 mil dólares. Muita gente tiver a ideia de vender acima de 100, consequentemente o preço vai subindo também de acordo, né? E o que que acontece? O ciclo do Bitcoin, então, ele é a cada 4 anos. E aí nós temos dentro do mercado de criptomoedas, esse ciclo que é baseado em 4 anos também, né? E aí nós temos o seguinte ciclo que eu quero mencionar para você, que é o ciclo de alta e ciclo de baixa nas criptomoedas aqui, tá? Por exemplo, aqui em 2018, repara que foi em dezembro de 2018, nós tivemos o topo do ciclo de 2018, tá? Que foi 19 mil dólares, basicamente, certo? Depois disso, o que que aconteceu? Foi em topo de 2018, em 19... Não, foi 17, tá? Foi no topo de 17, basicamente. Aí nós tivemos em 18. Correção no mercado, então, aqui era ciclo de alta, né? Expansão, ciclo de alta. Aqui já foi para o ciclo de baixa, então foi caindo, foi para 5 mil dólares, chegou a cair para 3 em fevereiro de 2019. Depois começou a retomar, foi crescendo, voltou a 10, 11 em 19. Aqui o halving de 20, cadê o halving de 20? Mais ou menos, cadê maio, março, abril, aqui, maio, tá? Maio de 2020, estava 8 mil e 500 dólares, tá? 8 mil e 500 dólares. Lembrando que nós tivemos aqui pandemia, né? O anúncio da pandemia aqui. E aí teve a correção, deu aquela pancada para os 3 e depois corrigiu. Então, maio de 2020, tivemos o halving do Bitcoin. E o que aconteceu? Consequentemente, pós-halving, geralmente, o topo vem dentro de 7, vem dentro de 1 a 2 anos, vem o novo topo, né? Então, aconteceu o ciclo aqui, o halving, em maio de 2020. Tivemos aqui um leve crescimento nele, certo? No próprio 2020, ainda, o final do ano começou a crescer. Conseguiu superar o topo anterior ainda em 2020. Em 2021, ele começou a crescer de forma muito mais cavalara, né? Então, tipo, em abril de 2021, já teria batido um topo de 0,65. Recuou a 31 mil dólares na metade do ano. E lá em novembro, bateu 69 mil dólares. Então, o que aconteceu? Ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de alta. E o que nós estamos passando por agora? Ciclo de baixa. Então, é assim que funciona. A cada 4 anos, temos, consequentemente, né? Geralmente, temos o ciclo de alta, ciclo de baixa. Não é sempre a mesma quantidade de tempo. Ah, é a cada 4 anos, vai ter o topo, cada 4 anos vai estar baixa. Não, tá? Por quê? Porque vai ter sempre alguns meses a mais, uns meses a menos, para isso acontecer. Mas, geralmente, é sempre o que acontece. Topo, correção, topo, correção. Lá na frente, nós vamos ter aqui um topo, lá, 150, 200 mil dólares, de repente. Depois, lá em 2026, por exemplo, correção. Então, tem esse ciclo, acontece isso. Esse é o ciclo do Bitcoin. Nós temos o ciclo, então, do Bitcoin, que é basicamente a emissão, né? O halving, que acontece a cada 4 anos, que é sempre em maio. Então, maio de 2024 é o próximo, depois maio de 2028. A emissão do Bitcoin diminui pela metade, consequentemente, aumenta sua escassez. Quanto mais adoção, mais pessoas comprarem o Bitcoin, mais escassa ele vai ficando. Consequentemente, o preço vai subindo. E sim, nós temos ciclos, tanto de alta como de baixa. Ciclo de alta é mencionado como ciclo dos touros, né? Crescendo. E ciclo de baixa é o ciclo dos ursos. Então, nós estamos, nesse momento, ainda numa baixa, buscando retomar para alta. Nesse momento que eu estou falando aqui para vocês. Então, temos que ter paciência, mas o mercado de criptomoedas, sim, ele tende a ter... Colocamos aí, entre final de 2024 e até metade de 2025, ele pode fazer o seu topo histórico, buscando aí, de repente, de 150 a 200 mil dólares no Bitcoin, ok? E, consequentemente, em 2026 ou 2027, vai ter o quê? A parte do ciclo de baixa, novamente, né? É assim que acontece. Quanto mais ela sobe, né? O ativo subiu 200%, 300% dentro de um ano, ele tem que corrigir uma parte disso, né? Então, acontece a correção. E é normal, é saudável para o mercado continuar expandindo e sempre continuar. Tanto é, se você for analisar Bitcoin 2012 até hoje, ele permanece numa alta constante. Uma alta fixa, né? Sempre em alta, porque se você pega um patamar de 2012 até hoje, está sempre em alta, porque a cada ciclo ele vai sempre aumentando e sempre ganhando o valor, beleza? Então, ciclo do Bitcoin é basicamente isso. O halving a cada quatro anos e ciclo de alta e ciclo de baixa dentro do mercado de criptomoedas. Então, peço para você vir aqui embaixo a curtir o vídeo, dar um like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Precisa de uma mentoria para investimentos? Entre em contato no WhatsApp, na descrição ou no primeiro comentário fixado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.